1, 2, 3, 4, 5, Number Blocks 6, 7, 8, 9, 10, Number Blocks 1 e mais outro 1 é 2 E mais outro 1 é... Eu! É o 3 5, 4, 3, 2, 1 Diversão inteligente Conte com a gente os Number Blocks Tô ansiosa pra chegar ao Palácio dos Padrões Já estamos chegando? Tem um atalho por aqui se você quiser tentar Mas pela Ponte do Equilíbrio nós temos que passar Opa! Esqueci de colocar as travas de segurança Eu acho melhor pular de forma suave Assim! Precisamos equilibrar a ponte antes que a 15 caia lá embaixo Mas eu não tenho blocos suficientes 10 é menor que... 15! Você precisa de 15 blocos pra equilibrar a ponte Mas 15 é 10 mais 5 Então se eu ajudar... 10 mais 5 é igual a... 15! Segura a corda Nós precisamos alcançar o outro lado para bloquear a ponte Eu posso fazer isso! Eu sou 3 por 4! Eu sou um retângulo! Uau! Isso é tão legal! Obrigada, senhor! Uau! O que aconteceu com a 12? Uh! A 12 precisa de equilíbrio 12 é 10 mais 2 Vamos lá, 10! Espera! Cadê a 10? Tô meio ocupada aqui Então precisamos de outra 10 Ah! Ah! 7! 3! Vocês podem somar 10! Oh! Que sorte! 7! Mais 3! Mais 2! É igual a... 6! 2! Mais 2! É igual a... 12! Segura aí! É! Temos a metade do caminho! O que poderia dar errado? Ah! Cuidado, 13! Ah! Você falou! Nós precisamos equilibrar o 13! Mas não temos a 3 e nem a 10! Talvez eu possa ajudar! Eu sou só um a menos que 10! E é bem próximo! Ah! E depois disso, só precisamos de mais 3 blocos! E somando tudo dá... 1, 2, 3, 4... 4 blocos! Poder do quadrado! 9 mais 4 é igual a... 10 mais 3! E os dois lados são iguais a 13! Segura aí! Só mais uma ponte pra equilibrar! Ai! Nós precisamos equilibrar o 14! De algum jeito! Super opto! Pensar! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! Pensar! Como eu chego até o 14? Ha! Do 8 para o 10, faltam 2 blocos! E 14 é 10 mais 4! Então eu preciso de mais 4 blocos! Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6! Oito! Mais 6! É igual a... 14! Segura essa! Graças ao nosso trabalho em equipe, conseguimos uma passagem livre até o gol! Que Senhor! Ah! 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 E aí? Ah! 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 Dobra o de seis! Bloqueio se desfez! Esse atalho não é facilitador Na próxima a gente pega o elevador Tinha um elevador? Seis! Seis!